Hi guys, Luciana from Leader School. Vamos falar sobre as férias? Vem comigo! So guys, como é que nós falamos férias em inglês? Você já deve saber que nós falamos vacation. Existe também uma expressão chamada I'll take some days off. Eu vou tirar alguns dias de férias. Normalmente são folgas mais curtas, períodos mais curtos de férias. Quando nós viajamos, em inglês, normalmente nós dizemos I'll take a trip, I'll go on a trip or I'll travel. I'll take a trip to Canada, I'll go to Canada or I'm going on a trip to Canada. São as três formas que nós usamos para dizermos que estamos tirando férias e que iremos viajar. Curtiu? Próximo vídeo, mais dicas para vocês! Tchau!